Sejam todos muito bem-vindos, amigos fãs de Overwatch, ao react da cinemática de anúncio Zero Hour de Overwatch 2. Já saiu há dois dias, mas eu tive o prazer e o privilégio de participar da narração dos torneios da BlizzCon, de Overwatch e de Hearthstone, juntamente com toda a equipe da Blizzard. Então esse react só sai agora, juntamente com depois um vídeo de análise sobre Overwatch 2, sem mais delongas. Vamos ver o vídeo. Eu já assisti esse trailer, eu assisti no dia do lançamento, mas eu não vi em português. Então quero acompanhar com vocês. É emocionante, né? É emocionante. Não tem jeito. Ou, Bjorn. Winston? É... No que está pensando, May? Nós temos gente o bastante para essa missão? Contanto que a gente fique junto, vai dar tudo certo. Muito legal, né? Meizinha demônio. Meizinha satã. Se vocês pretendem aparecer, agora seria uma boa hora. Atenção! Aqui é a Capitã falando. Estamos nos aproximando de Paris. Eu vi uns detalhes. Vocês já podem ligar os aparelhos eletrônicos. O tempo está nublado, com 100% de chance de... Invasão do setor nulo. No final do vídeo, eu vou comentar esses detalhes. Abre espaço para o pouso. Estaremos logo atrás de você. Eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi. Por que o setor nulo decidiu atacar? Eu não sei, May. Mas as pessoas lá embaixo correm perigo. E no momento... Somos a única esperança. Bom dia, madame. Estamos aqui para ajudar. Bom dia. Bom dia. Você foi um sangue? Você foi um sangue? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo para trás. Vamos lá. O que foi isso? Protejam-se! Foda demais! Foda demais! Cuidado! O filme de cinemática da PDF é muito absurdo! Muito absurdo! Todas as cinemáticas da Blizzard! Diablo 4, WoW! Todas de WoW! Incrível! Muito bem feito! Ela precisa de ajuda! Temos que sair daqui! Tracer... Tire todo mundo daqui! Eu dou conta deles! Mas... Você disse pra ficarmos juntos! Não se preocupe! Estarei logo atrás de vocês! É bom mesmo! É bom mesmo! É emocionante, velho! É emocionante! Qual é essa música? Não tem problema! É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, isso? Tem um pouco de um pouco de uma coisa da guerra, Olá, Winston! Eco! Vamos colocar você de volta na luta. Interligar escudo! Como nós vamos deter essa coisa? Bem! A sua mochila! Pode dar certo! Tracy, bomba! É pra já! É pra já! Tá ficando quente! Pronto! Vai na frente! Tá! Essa cena é muito foda! E a recordação? Tchau! Tá ficando quente! Tchau! 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 A vitória é nossa, meus amigos Oi, Helena Briguita? Caramba, como você cresceu Pessoal, essa é a May Oi, pessoal Você sabe quebrar o gelo Seja bem-vinda, amor Muito obrigada Messie Isso quer dizer que a Overwatch voltou? É, é, nós voltamos Sem palavras Fantástico Maravilhoso, assim como todas as cinemáticas feitas pelo time da Blizzard No mercado não existe uma empresa que faça trailers cinemáticos tão bem feitos, tão emocionantes, tão gostosos de assistir Que eu queria mostrar pra vocês Que eu vi no começo do vídeo Eu não tinha notado antes Tá? Na verdade, quando eu vi eu notei Mas eu parei pra dar uma outra observada Essa personagem aqui, é uma personagem que não conta no roster de heróis Não faz sentido, não faz sentido E... Trazendo pra dentro do Overwatch Qual é a palavra? Qual é a palavra? Que a palavra que você tem no mundo que não tem uma coisa que não tem um domingo Que não tem uma coisa que não tem um domingo Compartilhe, comente Chame os amigos pra curtir o canal Só Deus sabe o quanto é difícil Fazer um YouTube hoje em dia É o sonho de muitos, mas vocês não sabem O desafio Então amem os seus criadores Amem uns aos outros Mais do que O ensinamento bíblico É uma regra pra vida Grande beijo pra vocês e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma